A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar para que você possa dinamizar um pouco mais a tua aula da Escola Bíblica Dominical desta semana. Eu tenho certeza que você está animado com esse novo trimestre e com lições especiais que você tem estudado e ensinado aos seus alunos. Essa semana, a lição de número 7 tem como título Um Menino Pastor. Quando a gente fala do Menino Pastor, a gente já associa a quem vai ser o personagem dessa semana, com certeza, tá bom? E qual é o objetivo da lição de hoje? É que o aluno deseje ser cuidadoso e corajoso, assim como foi o menino Davi, né? O menino Davi. E qual é o ponto central da lição? É que Deus abençoa pessoas cuidadosas e corajosas para cumprirem os seus propósitos. Então, nós hoje vamos falar sobre algumas virtudes que nós vamos ver no Menino Davi. Ele ainda antes do reinado, né? A gente fala muito da história do Davi enquanto ele derrubou o gigante Golias, quando ele era um homem poderoso, quando ele já era rei. Mas aqui vai anteceder. A lição de hoje é antes do Davi rei. É ainda o Menino Pastor, né? Ainda é, não a criança, mas ainda é o jovem que ainda está na preparação para assumir o que Deus tem para a vida dele. E por isso, vai falar sobre propósito. E qual é o versículo, né? Que vai estar na memória em ação dessa semana? Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, Então, este versículo vai justamente falar sobre estar cheio do poder para que a gente possa ser prudente, para cumprir algo que Deus nos deu como propósito, porque é o Senhor que vai nos encher. Então, veja bem, eu indicaria que você falasse esse versículo ao final da história, para que você pudesse fazer um link com o que você está querendo contar aqui, tá? Mas eu já vou apresentar o recurso que eu trouxe para vocês, que vai ser usado na parte da memória em ação, né? Eu trouxe para você uma bíblia aqui, tá? Ela está aí, o PDF, no link da descrição já tem esse PDF aqui, e você tem aqui o versículo, tá? E você pode colocar na superfície mais rígida, mais dura, né? Para que possa ficar um pouco mais durável, né? O material. E aqui está o versículo. Por que a ideia é assim, mais simples, só está o versículo escrito? Porque a lição indica que você faça alguma atividade para que a criança possa memorizar, para que a criança possa pular, repetir. Porque o que acontece? Crianças aprendem muito facilmente as coisas com repetição. Se você repete, repete, faz uma criança repetir e depois a outra, torna aquilo uma brincadeira, uma dinâmica, torna aquilo algo gostoso de se aprender, as crianças vão sair de lá com certeza, entendendo não só o versículo, como ele memorizado ali facilmente, tá? Então, eu indicaria que você usasse essa semana a indicação da lição mesmo, que é você usar um cubo em que as crianças repetem o versículo várias vezes, porque o foco aqui que eu vou dar hoje é mais na parte da história bíblica, tá bom? Então, você pode usar essa bíblia aqui como recurso, já está aqui, como se fosse um cartaz, né? Você pode até colar na sua parede, se puder, ou colocar no papelão, somente como se fosse um cartaz. Agora, nunca deixe de abrir o versículo bíblico na frente do seu aluno. É claro que tem crianças que, mesmo estendo na faixa etária da lição de primários, né? Que são 7, 8 anos, que já deveriam estar alfabetizadas, possa ser que tenha crianças que não saibam ler. Então, você tem que ter essa sensibilidade para colocar uma criança específica que sabe ler. Agora, se todos ou a maioria sabe ler, também você tem que ter a sensibilidade para usar várias crianças, né? Para não ficar sempre a mesma criança toda semana repetindo o versículo. Para que todas se sintam participativas, importantes e especiais nessa lição. Então, você pega essa criança para ler o versículo na Bíblia e você abre também. O professor, ele é o exemplo principal para aquele aluno. Se você, durante a aula do versículo, que você pediu para a criança abrir, você está lá olhando o telefone, olhando para o além, olhando para o nada, não atento àquilo ali, ou então não se preocupando com aqueles que estão tendo dificuldade de abrir, você não está sendo o exemplo para aquela criança. Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, mostre o versículo, sempre recapitula alguma coisa sobre a Bíblia, no sentido de que, eita, esse livro do I, 1 Timóteo, está onde? Está no Novo ou está no Velho Testamento? Eita, esse é o Novo? E quantos livros tem o Novo Testamento? Tem 27 ou tem 26? De forma que eles vão aprendendo aquilo ali empiricamente. É o que vai ficar fixo na mente deles. todas as divisões da Bíblia. Você pode, depois, se eles já souberem muito sobre a divisão principal do Antigo e do Novo, você pode também já usar o recurso de quem foi que escreveu essa carta, para quem foi essa carta, quem foi o jovem Timóteo, Paulo escreveu essa carta, mas escreveu quantas outras? Quantos outros livros foram cartas de Paulo endireçadas a igrejas e a pessoas? Então, você já pode ir incrementando, sabe? É sempre importante. Não subestime as crianças. Elas têm uma capacidade de absorção muito grande. Elas são como esponjas, né? Então, elas podem absorver muito aquilo que você diz. E se você repete aquilo semanalmente, elas aprendem com certeza. Então, eu acredito que a questão do versículo seja melhor para o final da história, tá bom? E eu trouxe para você aqui esses recursos das sacolas da história. As sacolas, elas vão sendo abertas ou mostradas, né? Que elas já estão abertas. Mas você pode ter a opção de fechar aqui, tá? E você ir abrindo junto com elas. E ir abrindo sacola por sacola, à medida que você vai contando e você vai dizendo o desenrolar da história, tá? Deixa eu conferir aí se você começa por aqui. Isso. Então, são quatro letras. E aqui eu quis formar um acróstico. Você deve saber que acróstico é você pegar a primeira letra e daquela primeira letra formar uma palavra, né? E a partir dessa palavra, a gente vai desenrolar e vai começar a contar a história da semana. Por que eu trouxe essa forma diferente de abordar? Porque você sabe que essa história talvez seja muito conhecida das crianças. Então, sempre que tem uma história muito conhecida, a abordagem é boa que seja diferente para que aquilo não fique cansativo, enfadonho para ela e ela possa terminar se desestimulando. Ah, tia, eu já sei a história de Davi. Eu já sei que ele foi pastor. Então, peraí, calma. Então, você antes de falar sobre de quem se vai falar, você vai abrindo a sacola. É claro que já está aqui, né? Formando D-A-V-I, né? Já está formando a palavra. Então, você dispõe as sacolinhas ou em cima de uma mesa e todas ficam assim em forma de U, em forma de L para que eles possam observar. Ou então, você coloca no chão e todos ficam sentadinhos. De forma que eles observem como se forma o acróstico. Você pode até falar sobre o que é acróstico e explicar um pouquinho assim na linguagem mais fácil para eles, né? Aí, na letra D, está aqui, a gente vai falar sobre sempre as virtudes de Davi, tá certo? Já aqui está falando a lição que o tema central é que ele era corajoso e cuidadoso. Então, nós vamos falar de outras virtudes além dessas, tá certo? Então, vem aqui, ó, a primeira virtude que eu coloquei aqui. já vai ter também no link da descrição está tudo aqui, tá? Olha, no link da descrição está tudo para você. Está o painel do versículo, vai estar todas as letras para que você possa recortar e colocar na sacola e vai estar também todos os flashcards que estão dentro das sacolas para que você possa imprimir, cortar e usar. Se você quiser, pode usar uma outra abordagem, né? Pode colocar em outros lugares ou então, em vez de somente fazer impressão, colocar em um... colar em papelão para ficar mais durável, mas na verdade não precisa muito porque vai dentro da sacola, né? Então, a primeira virtude de Davi com a letra D seria que ele é dedicado. E aí você vai explicar à criança por que Davi era dedicado. Ele era dedicado porque ele cuidava... Aí eu coloquei uma imagem para associar porque ele cuidava das ovelhas do seu pai. Ele era cuidadoso, ele era prestativo, ele era uma pessoa que se preocupava. E você pode, a partir desta história de ele ser pastor e de cuidar das ovelhas do seu pai, você pode falar sobre o cuidado com as ovelhas. Se você tiver condições, se tiver uma TV na sua sala ou se tiver um notebook que você consiga mostrar, você pode mostrar como são as ovelhas, como são os pastores. As crianças gostam muito de coisas de curiosidade, sabe? Então, você pode falar como é o cuidado. Você pode mostrar uma imagem dos pastores conduzindo as ovelhas pelo pasto, porque era isso que Davi fazia. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele tratava elas com amor e por sinal, quando Samuel chegou na casa de Davi, na casa de Jessé, para ungir um rei, porque Deus disse que lá dos filhos de Jessé tinha um rei, mas Deus não disse quem era o filho, porque Deus fala, Deus mostra as coisas, mas nem sempre fala todos os detalhes, né? Então, ele disse, olha, tem um jovem lá, tem um homem lá, tem um filho de Jessé que será o rei, mas ele não disse qual filho, e Jessé tinha vários filhos. Então, quando Samuel chegou lá, Davi estava fazendo o quê? Trabalhando, né? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Os outros irmãos estavam em casa, mas ele estava trabalhando. Então, você pode falar sobre esse trabalho, se tiver condições de mostrar um vídeo, ok, se não, você mesmo fala, você mesmo diz para elas como é trabalhoso e como é essa questão do trabalho do pastor, tá certo? E você pode falar que por isso que ele era dedicado. E aí, aqui também no dedicado eu coloquei uma outra imagem que é o do azeite, que é para simbolizar e você já fazer o link da história de que Samuel foi ungir Davi na casa do seu pai Jessé e ele usou o quê? Um azeite, né? Você sabe que era um costume da época derramar azeite sobre a cabeça daquele que seria ungido pelo Senhor. Então, ele foi ungido na presença dos seus irmãos para ser que rei de Israel, tá? Mas ainda não vamos falar da história dele ser rei, estamos falando de antes disso, tá certo? Aí você vai abrir a segunda sacola que é a letra A e você vai dizer que ele era agradável. Por que ele era agradável? Porque ele tocava a harpa ou ele era habilidoso, né? Eu queria que tivesse o H, mas não tinha como colocar habilidoso, né? Ele era habilidoso, ele sabia tocar a harpa, ele era agradável. Por que eu botei agradável? Porque quando Saúl, que era, tá aqui também o flashcard, era rei de Israel, ele era atormentado por um espírito mal, os servos de Saúl indicaram que quando chamassem um menino, chamassem uma pessoa que soubesse tocar, porque quando tocava o espírito mal se acalmava. Então, esse jovem que foi chamado e convidado para a casa de Saúl, para a casa do rei Saúl, foi chamado Davi, porque além dele ser dedicado, ele era habilidoso, ele era uma pessoa agradável, ele foi convidado lá e ele ficou na casa do rei e ele tocava a harpa e à medida que ele tocava, o espírito mal se acalmava e era agradável estar com Davi, por quê? Porque ele fazia com que as coisas ficassem calmas e em paz. Então, você vai contando a história, a segunda sacola vai falar que Davi, ele era um homem valente, porque quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele matou um urso e matou um leão para defender as ovelhas do seu pai, defender algo que ele tinha a obrigação de cuidar, então ele aqui era valente, você vai contando a história, vai desenrolando a história e por último, a letra I é que ele era íntegro, por quê? Porque quando Davi foi convidado para a casa de Saúl, ele era um menino tão agradável, ele era tão bom, ele tinha um coração tão bom, ele era íntegro em Deus, ele é uma pessoa boa, que ele foi convidado para ficar na casa do rei, e o rei, não só porque ele tinha um coração bom, e isso também é uma qualidade de Davi, porque Deus disse que ele era o homem segundo o coração de Deus, ele foi convidado também para cuidar das armas de Saúl enquanto ele estava lá, porque as pessoas confiavam nele, ele era íntegro, ele era de confiança, ele era alguém que podia se confiar, então, aqui eu coloquei quatro qualidades de Davi fazendo um acróstico com as suas letras, com as letras do seu nome, e à medida que você vai abrindo a história, você vai fazendo com que, abrindo a sacola, você vai contando a história, tá bom? Ao término da história, você vai lá e memoriza o versículo com eles para dizer que o Senhor que faz isso, né? E aí, eu trouxe para você essa sugestão aqui, de uma harpa, aqui está feita de EVA, mas também podia ser feito papelão, pintado de marrom, e aqui, isso aqui é somente barbante, minha gente, então, se as, a lição indica que as crianças confeccionem suas próprias harpas, né? A harpa, ou ovelhinha e tal, confeccione a ovelhinha, na verdade, para levar para casa. Eu vou dar a ideia de se você não conseguir fazer a questão da ovelhinha, você fazer a criança fazer harpa, é claro que aqui eu botei num tamanho muito maior, né? Mas você faz umas harpinhas pequenininhas, como, eu acho que está aqui, como essa aqui, ó, a inspiração foi nessa, tá vendo? Então, isso aqui é o quê? Um pode ser papelão, um pode ser EVA, isso aqui é barbante. Então, como atividade proposta da lição, para memorizar que ele tocava aquele instrumento, aquela harpa, você pode fazer com que a criança, ela faça uma harpazinha para levar para casa e aquilo fica gravado na memória que Davi era um musicista, né? Ele era pastor, ele era homem íntegro, ele era músico, ele era compositor, porque 73 salmos, né, que nós temos na nossa Bíblia foram feitas e compor por Davi, além disso, era rei, ele tinha muitas habilidades, nós temos muito o que aprender com o nosso rei Davi. Então, eu espero, professor, que essas dicas de hoje possam lhe servir para auxiliar, para que você possa ter uma clareza ainda mais da sua lição, e não esqueça de estimular as crianças a terem virtudes e a terem as qualidades assim como tinha Davi, que era tão jovem assim como são eles, mas que não deixava de ser uma pessoa íntegra aos seus valores, uma pessoa respeitosa, agradável e que as pessoas gostavam de estar próxima, por isso ele foi até convidado para morar na casa do rei, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua vida e se você gostou dessa lição, eu espero que você compartilhe, que você curta, comente, porque isso com certeza vai fortalecer o canal da nossa igreja. Que Deus abençoe tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar, vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11-120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11-120-490-0001-86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. . . . . Obrigado.